eu sou o reverse e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal e rapaziada também com mais um vídeo mais um guerra rapaziada de naruto naruto g da rev 3.5 guerra e rapaziada nesse episódio mano eu vou tentando focar em bichos eu quero fazer aquele modo lá curama sei lá qual o nome daquele modo é curama aqui curama bairro modo bairro um curama beleza é esse modo que eu quero focar rapaziada e disso mano eu vou ter que precisar focar o episódio todo em biju tá ligado mas antes disso já sabe já vai deixando aquele seu like e se inscreve e ativa o sininho que isso vai ajudar muito o canal e também entrei no grupo do discord que vai estar na descrição que você vai ser muito mais bem vindo lá e rapaziada tamo aqui com mais a mas a e a a a o o o o o o o O que é isso? 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 Opa! Opa! Lindo! Mano! Caraca! Vanessa! Marjota! Opa! meantime, ah Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Oh, vai ser a coisa que eu vou fazer. Seja a cara que eu estou fazendo. Oh! O que é isso? Ah... E aí Caraca, as marcas do olhos toca a câmera Nossa, você já tinha que ter uma câmera Então, mas espera aí Colônia, você tá na cara? E aí E aí Esse é o outro mundo. Acho que é o trem. O arco. Olha o monte. Vai quebra. Não sabe quem vai. Mano! Pior velho! Nossa! Nossa! Mano! Pior velho! Olha! 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 Eu acho que as te amo! Eu amo! E aí Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Ah, o Lenny, o Lenny, o Lenny Ah, é o Drake, tá te deixando, é o Drake E aí Ah, é oheiro Oh, e aí Ah 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 Não, não, não estou apertando a minha pena Eu não estou sentindo Eu tô dormindo, eu tô tendo uma coisa Vou dar cuecheiro, pra dar cuecheiro Vou ter duas, vou ter quatro Eu quero ajudar a pegar Mano, vou tentar matar ele Pra gente liga o Supremo, que nem eu É, vai tentar Eu não consigo dar dono nele Beleza, quebre a armadura dele Isso, vai, vai, vai Quando quebra a armadura, você tem que ter a questão Ah, ele tá assistindo, tá assistindo Trago em dia, viu Caraca, ó Nossa, o patente tá rebentando, tranquilo Aqui, achei ele também Boa, boa Combamos o Drunk Ixi, tá parado, ixi, vai morrer, vai morrer Mano, ele quebrou alguma coisa minha Ele quebrou alguma coisa minha, deixa eu ver, foi a calça Não dá, não Tá travado, será? Mano, eu acho que sim, véi Mano, eu não tô acertando o Lene, véi Ele tá me acertando e eu não tô acertando ele É, eu também não tô conseguindo, eu não tava conseguindo acertar ele Ó, o Drunk, tipo, a gente combou no Drunk Ele ficou parado Olha isso, véi, eu não tô andando nele, mano Cadê você? Eu tô no meio da floresta, véi Ele tá com enderpe... ah, quebrou, mano, ele quebrou Mas ele tá me dando... ele tá me dando... Vem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, pra cima Traz ele aqui que eu matou ele Beleza, beleza, cadê? Deixa eu ver se... Vem pra cá, vem pra cá Tem, tem, tem Cadê? Mano, parece que ele, tipo, ele tá bugado, tá ligado? Ele tá me acertando e eu não tô acertando ele O modo tá bugado, bem que eu suspeitei, é Por isso que o Hinasharigan não tava utilizável É, porque é bem difícil você fazer no começo Aqui, ó Cadê ele? Mano, olha isso, você consegue ver o Lene? Vem, vem pra frente, vem, vem pra frente de um negócio que eu não consigo ver Onde você tá Beleza, eu vou entrar aqui em Konoha Peraí Eu não consigo entrar, vem pra cá, pro portão, a gente tá aqui Beleza, beleza Nossa, provavelmente tem alguém que te manda o Kurama, velho Tem alguém que te manda o Kurama É o Patrick, tá o Patrick, o Kratos Vem pra cá, pra frente Que eu ajudo a matar ele Aqui, ó, já tá aqui, já tá aqui Já tá aqui? Tá, deixa ele vir aqui Ó, ele tá voando, né? Aham, aí é Tá, quando ele desceu já pegou ele Não fica voando não, cuidado pra você não tomar crítico, cara Verdade, verdade, verdade Mas aí, ó, ó, vamos seguir ele, mano Vamos seguir ele Não, eu não vou seguir, não Só vou ficar aqui na frente Deixa que ele vai voltar, uma hora Beleza Ó, o Drank tá com o modo, então, do Hinesharingan bugado Quem tá aqui? Ah, ele quer me atacar, velho Que problema é uma amadura minha, mano Vai ser o top-line aqui de Kurama Vem pra cá, vem pra cá Beleza, beleza Literalmente, eu não tô acertando a minha tapa nele, velho Ele vai tentar me matar aqui Cadê? Ah, beleza, tá Cadê, mano? Aqui o Lene, aqui, velho Aí, ó Ah, mano Tem que ter uma bater aqui no top-line Ferrou Caraca, eu não tô conseguindo ver nada Aqui, beleza? Mano do céu O Patrick parece que tá brigando com o Drank, mais ou menos, eu acho Não dá pra mim brigar com o top-line Nossa, mano Literalmente, eu não acerto nenhum tapa nele, velho E o cara gira ainda, mano Cadê? Ah, eu quebrei a amadura do Lene aqui Tá, mano, só o problema é que ele tá girando muito, pulando Ó, é o seguinte Você tá representando a cara, eu tô representando a Katsuki, certo? Certo O que você acha isso aqui da gente? Cara, totalmente não, mano Totalmente não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura 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 tá tomado, o líder de Konoha não tá aqui, eu até entenderia se você estivesse jogando em conjunto junto com Konoha, tá ligado? Falando que você pegou os itens junto da galera e tal e vocês todos craftaram juntos você já conhece, né mano? Ainda bem que você você pelo menos literalmente, você pelo menos admitiu teu erro, tá ligado? Falou que você tava chitando então já sabe o que tem que fazer, né mano? todo mundo aí sabe, né galera? Alguém sabe aí como é que é? ele já tá fazendo já, é lá vai lá, vai lá, saca tudo modo, baú também vai até você Aline, mano sai de cima, sai de cima aí galera, sai de cima cadê os itens do Enderchat? pode tacar, Drank vai, taca tudo se roubar o pessoal não, Enderchat também, cara, se roubar o pessoal ninguém mandou roubar, mano, é isso que acontece com quem rouba se você estiver roubando e não colocar os itens do Enderchat, o pessoal vai ver teu vídeo e vai lá e vai comentar pra gente tá todo mundo aqui de prova, todas as vilas reunidas a gente parou o nosso vídeo a gente parou o Guerra, todo mundo parou o PVP porque não tava tendo PVP, porque você tava com um modo que era inviável, tá ligado? vai lá olha, Drank, é mais bonito você tentar fazer um modo por você mesmo é, mano, é mais bonito sim, velho, do que se roubar e aí, sai de cima aí galera, sai de cima aí sai de cima aí, é que nós tá todo mundo junto agora é que eu acho um ladrão e aí, todos os itens? já foi já, Drank? não, falta mais foi, todos os itens, tem certeza? que mal me deixaria que dor, que dor seria se eu perdesse meu modo que dor seria se eu perdesse meu modo que dor seria um pouco mais que dor seria um pouco mais é que perdeu se não me enxame não, valeu, valeu valeu, valeu é que ele foi de muito mundo é que eu tô meio da gente valeu, valeu não, é que as escadas E aí Ah, o cara me deu um tapa, né, velho? Então... Deixa eu ver, não, não peguei não, peguei não. Não peguei não. Não peguei não. Mano, o que que tá acontecendo aqui, gente? Deu deus, adeus. No próximo episódio, eu vou deixar de aposentar. Eu quero ver, eu quero ver os vídeos. Por que vocês estão no ar aí? Ei, meu Deus, tem quase que esperar. Eu quero ir para o PPP, por favor. Agora eu continuo aqui atrás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, esse é do Ney, é do Ney, é do Ney. Mas é isso, rapaziada, como o Ilen falou ali, mano, o Drank Cheatou, sim, a Julia decidiu a base da casa, alguma coisa assim, rapaziada. E, mano, eu quero muito tirar o PVP com o Lenin de novo, rapaziada. E ele até me deu um tapa, não é que louco, mas beleza. É isso, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like se você gostou, mas é isso, um abraço e fui!